O que que te motivou a fazer esse curso lá na Grécia? A importância e o peso que o Dr. Vitor Kastem na homeopatia mundial. Ele é um profissional, para você ter uma ideia, ele tem hoje 88 anos de idade, pratica homeopatia, estuda homeopatia até hoje, faz atendimentos ainda, só na ilha. As pessoas têm que se deslocar lá e vai gente do mundo inteiro consultar com ele lá. O homem é realmente uma sumidade. E tem mais de 50 anos de experiência. Então, muitos livros publicados, muitos artigos científicos publicados. E isso leva a gente a procurar uma referência grande, uma referência boa, para melhorar a nossa qualidade de trabalho e com isso, prestar um melhor atendimento aos pacientes. Mas o que nos levou lá realmente é o peso e a experiência do Dr. Vitor Kastem.